deixa eu perguntar uma coisa vocês tiram a molecada do crime do tráfico, vocês tem algum tipo de atrito com o crime, o pessoal do tráfico nenhum nenhum traficante quer que seu filho seja do tráfico nenhum, eu no tráfico não queria que meu filho tivesse e quando você potencializa as favelas, eu acho que é o seguinte vou falar um negócio pra você, até é legal você ter tocado nesse assunto, eu fiz uma matéria com o Roberto Cabrini pra quem não conhece o Roberto Cabrini da Record, é um repórter investigativo e muito inteligente um dos melhores e muito inteligente e é um cara assim que ele capta as coisas no olhar, e eu lembro que ele falou assim olha Marcivão, eu não tenho o costume de fazer no meu programa de assistencialismo meu programa é policial mas eu quero saber o que é essa cufa e ele ficou quatro dias andando comigo em Heliópolis e eu lembro que uma vez a gente andando a noite no morro ali da Babalu ele fez uma pergunta comigo ele falou, Marcivão qual é o envolvimento da cufa com o crime? essa pergunta eu tinha segredo que ele ia fazer e ele ia fazer tanto é que não foi no ar ele não quis colocar uma resposta e eu falei pra ele você tá andando comigo quantos dias aqui? ele falou, tava acho que no terceiro dia e ele falou, por isso que eu te perguntei e eu falei pra ele, Laura Cabrini quando o Celso me coloca frente da cufa, da maior cufa do Brasil exatamente porque ele tem esse entendimento do que a gente pensa com o crime você tem que ter respeito porque nós estamos em território que quem comanda é o poder paralelo a gente sabe que não é o poder do estado o poder paralelo que comanda as favelas do Brasil então você tem que dialogar com eles só que você tem que ter respeito eu não posso subir em certos pontos de Heliópolis sem dialogar com quem comanda nos territórios eu não posso subir com a Globo com a câmera, filmando o celular porque eu sei o que tem ali eu vou ser mentiroso se eu estiver aqui falando que não é isso só que isso se chama respeito por que respeito? porque quando você tem negócios é diferente e eu tenho como experiência própria porque eu fui do crime eu fiquei vários anos privado de liberdade eu fiquei vários anos no crime entendeu? então quando você tem negócios com crime isso se torna perigoso porque o dono da biqueira de hoje o cara que comanda o morro hoje amanhã ele pode não estar lá e a Cufa não atua só em São Paulo a Cufa atua todo o Brasil principalmente no Rio de Janeiro onde foi fundado então quando você tem acordo com o poder paralelo com o crime isso é perigoso porque aquele dono de hoje do morro amanhã ele pode ser expulso ou ele foi assassinado ou ele pode ser vendido e como fica a sua relação quanto instituição quanto ONG você está fodido meu amigo desculpa a palavra você está fodido porque você é o primeiro que vai tomar chumbo por quê? porque o cara correu ou o cara morreu e você é aliado dos caras e você vai ser cobrado por isso foi o que eu falei para o Cabrini e quando você tem respeito e você mostra para os caras qual é o teu papel que aí é um exemplo que eu vou te dar eu estava gravando com a CNN e aí nós temos um galpão que é uma igreja Nossa Senhora Aparecida que é do lado da Cufa que ele conhece eu estava voltando da igreja e a polícia civil estava dando uma batida nos moleques ali do Fúria e aí estava pisado no pescoço do moleque o cara da CNN na hora foi automático ele levantou a câmera automático eu vim e também foi automática a minha reação eu dei um murro na câmera dele eu falei você está maluco? eu falei vocês não vieram aqui para isso e aí o produtor olhou para mim assustado e falou Marcivão desculpa eu falei você está maluco meu amigo eles não vieram se vocês quiserem voltar depois chama a polícia vem aqui é problema de vocês mas no momento vocês estão com a Cufa vocês não vieram para cá vocês vieram mostrar o trabalho que a Cufa desenvolve na comunidade e aí o cara baixou a câmera pediu desculpa depois por isso eu fui chamado na delegacia porque os investigadores viram queriam saber se as câmeras tinham pegado eles e fui chamado pelo poder paralelo também e eu falei não essa questão não é minha segurança pública meu amigo que tem que resolver não é eu que vou resolver e isso eu mostro para os caras entendeu eu estou aqui para trazer benfeitoria benefícios para a população da favela para tua mãe quando eu levo a Uber para Heliópolis é a única favela no mundo que tem um sinal desbloqueado em alguns pontos de Heliópolis e eu tive que dialogar com eles foi isso é mostrar a importância de ter um Uber porque amanhã eles podem não estar aí e a mãe dele pode precisar a esposa dele pode precisar o filho dele pode precisar então ele precisa ter um Uber ali quando eu falo para ele que eu preciso trazer esse jovem que é respondendo a tua pergunta para a taça das favelas ele entende que eu estou dando a oportunidade os caras não obrigam o cara vai lá quer trabalhar o cara dá a oportunidade para eles é o que o moleque viu mas quando eu vou lá e resgato ele também eles respeitam eles falam não o Marcivão está fazendo a coisa certa e vem e parabeniza pô legal é isso aí mano e eles veem o moleque Carlos Mateus o Carlos Mateus é o moleque que veio mais ou menos dessa história coitado do professor Juninho ele coloca 3, 4 jovens para morar com ele porque as vezes o moleque está ali ó aliciado e ele traz o moleque para morar com ele para colocar no futebol então assim é um trabalho difícil porque varia muito a variante desse sistema de local para local de comunidade para comunidade então São Paulo claro que a facilidade nossa é muito maior e a gente sabe porque de desenvolver esse trabalho a gente tem um respeito muito grande mas a gente respeita todos todos tchau 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 Obrigado.